E aí, foi aprovado no Nubank, mas quando recebeu o cartão viu que o seu limite não era aquilo que você esperava? Fica comigo no vídeo que eu vou te dar 5 dicas que vão te ajudar a aumentar o limite do seu roxinho. Antes eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações das novidades que chegam por aqui. Gente, se você recebeu o seu cartão Nubank em casa e viu que o limite é bem baixo, fica tranquilo porque isso está sendo bem comum. O Nubank tem liberado o limite de R$50, R$100, R$200, R$300 exatamente para dar acesso ao crédito, garantir que essas pessoas tenham acesso ao crédito do Nubank. Mas esse limite pode não atender as suas expectativas. Então, vão aí algumas dicas para que você consiga aumentar o seu limite. Mas é para te ajudar, eu não posso dar certeza de que você vai conseguir fazer isso, porque só quem decide é o próprio banco. Como eu falei anteriormente, o limite inicial é definido pelo Nubank e quando ele faz isso, ele não te conhece muito bem e ele não sabe se você é um bom ou mal pagador. Então, na hora de liberar o valor, ele é um pouco mais cauteloso. À medida que você for utilizando o cartão e provando para ele que o banco pode confiar em você, esse limite tem grandes chances de aumentar. Vamos às dicas? Primeira dica, não atrase em hipótese nenhuma a fatura do seu cartão Nubank. Assim, ele vai ter certeza de que você consegue arcar com seus compromissos em dia. Dica 2. Se você conseguir, antecipe o pagamento da fatura. Não precisa ser do valor total. Se você conseguir fazer a antecipação de uma parcela desse valor, já pode contar ponto positivo na hora de pedir o aumento do limite. Dica 3. Utilize o cartão Nubank para todo tipo de compra. A gente tem o hábito de usar o cartão de crédito para compras de valores maiores, para poder fazer o parcelamento. Mas o Nubank valoriza também aqueles clientes que utilizam o cartão Nubank para compras picadas, compras pequenas. Sabe aquele pão que você vai lá na padaria buscar de manhã? Paga com o Nubank. Ele valoriza esse tipo de cliente. Dica 4. Evite solicitar saques e pedir empréstimo no cartão de crédito do Nubank. Isso pode não ser muito bem visto pelo banco na hora de liberar o aumento do limite. Dica 5. E muito importante. Assim que você fizer o pagamento da sua fatura e receber a mensagem de confirmação do pagamento do banco, é a hora certa para entrar no aplicativo e solicitar o aumento do limite. Suas chances podem aumentar, porque o banco vai perceber que você está pagando as suas faturas em dia. Então, que ele tem mais chances de confiar em você. Na prática, é só você entrar no aplicativo, selecionar a opção ajustar limite. Depois, você vai clicar em pedir aumento do limite máximo, digitar o valor que você deseja e, em seguida, pedir novo limite. Você pode até anexar o comprovante de renda, caso você tenha sido promovido ou recebido um aumento. Ele vai ser levado em consideração, mas ele não vai ser o único fator que o banco vai analisar para liberar o seu limite. Como eu falei, o seu comportamento como consumidor também é muito importante. Outra coisa que vale falar aqui é que não é muito bacana você pedir limite, aumento do limite do cartão de crédito, toda hora. Isso não é bem visto em nenhum banco. Se você gostou dessas dicas e tem outras para contar para a gente aqui e eu não comentei, manda para a gente nos comentários. E continua comigo nos próximos vídeos para eu seguir Descomplicando os Bancos para vocês. Até lá! Descomplicando os Bancos para vocês.